No meu coração só não tá você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo esquecer meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Pra minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto eu amo você E no meu coração só não é você No meu pensamento também Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira Nem que eu queira não consigo esquecer meu amor Sem você Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto Minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me faltou coragem Pra te falar O quanto nós amamos o GQ É porque a gente mostra pra quem vê Eles que lutem Elas que lutem Vai! Uh! É foda demais É foda demais É É Obrigado.